Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje o vídeo vai ser uma resenha, gente, que eu vou fazer desse tripé que eu comprei. Já tem alguns dias que eu comprei esse tripé aqui, ó. E hoje eu resolvi falar um pouquinho dele pra vocês. Meu marido mostrou aí nas imagens seguintes aí um pouquinho das funções desse tripé, que eu já adianto pra vocês que eu estou amando esse tripé. Ele é muito bom mesmo, ó. Esse tripé aqui dessa marca aqui, ó, Tomate, ele é muito bom, gente. Ó, aí a gente fez a resenha dele, espero muito que vocês gostem, tá? Depois vocês me digam aí o que que vocês achou, tá bom? Olha só. Ele vem, pessoal, nessa bolsinha aqui, tá vendo? Uma bolsinha super forte, super resistente, ó. Ela tem até uma alcinha aqui pra gente tá carregando, ele fica super acomodado aqui dentro, olha. Aí ela tem o zíper aqui, ó, pra gente tá colocando, tá bom? E é isso, gente. Então, fica aí com a resenha. Um beijo, espero que vocês gostem. Bom, gente, aqui tá meu marido com o tripé. Ó, o tripé é esse daqui, ele é bem, bem bonito a cor dele, uma cor de cobre, eu acho. Ele é tipo aquele profissional mesmo, ele é profissional dessa marca aqui, ó. Tomate MTG 3016A, tá? Ele fechado assim, ele tem 61 centímetros fechado, né? Explica aí as funções dele, amor. A primeira função dele, você abre ele, você abre ele, você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Você vai regular o que que você quer, a altura que você quer. Então, três regulagens de tamanho. E essa aqui é a primeira. Que é a primeira regulagem da altura. Aqui, pra você girar pra cá, tem esse negócio assim grande, ó, você bandeia ele, e ele vai pra cima, ó. Vai girar, você bandeia esse outro, ele vai girar pra um lado e o outro. Isso. Pra forçar ele no lugar, tem que tirar o seu lado, seu lado, você rola. Ele move pra todos os lados, né? Esse, essa aqui, você quer regular o ângulo do celular, você quer pra cá, pra lá. Ah, mas eu quero ver também se tá no nível, ele tem um nível também. É, ele tem um nível. Pra regular pra ver se tá no nível, o celular aqui e aqui. Deixa eu mostrar o nível dele. São dois níveis, o nível do tripé e o nível do celular aqui em cima, mas tudo é nível, tudo pra regular. E tem o outro nível dele, só esses dois. E aqui, é o que lá, faz aqui pra virar. Aí você arrojou, apertou. Voltou, ele entrou. Essa bichinha aqui é só pra colocar no celular, ó. Vou retirar a câmera, né, também. A cama aqui, isso aqui é pra apertar. Apertou no lugar, tirou. Tem um botãozinho, ó. Pra pegar a corinha pra não... Pra não quebrar. Pra não quebrar. Ó. Você aperta por baixo, ó. Você tira aqui por baixo, se você quiser. Ó. Tira o celular. E aqui você põe no lugar. E enrosqueia. Pra pôr a câmera, né? Pra pôr a câmera. Apertou. Apertadinho. O celular, você vai encaixar ele aqui, assim, ó. Forçando essa parte pra cima, ó. Isso. Essa parte aqui trata. Na hora de pôr, é só colocar encaixado. Tanto... Acho que tem um lado, né? Não tem lado. Ah, não tem, né? Então, faz pra cá. Como pra lá, depende do jeito que você quiser. Mas não tem lado. Mas já tudo faz o jeito que você quiser colocar. Ele encaixa de todos os lados. Se você achar que é o jeito certo de você... Que atende a sua necessidade. Isso. Tá? Sim. Mas não tem lado, não. Pronto. Aqui, vai pra frente, pra trás. Essa alavanca grande, ó. Essa aqui é o que eu expliquei. Já gira. E essa do lado aqui. O que faz essa aqui. O que faz ele girar pra cá. E pra cá. Apertou. Fixou. Agora, a segunda altura dele. É nessa parte de baixo. Tem umas trenzinhas. Pronto. Esse aqui é pra... Esse, se apertar, ele fixa. Ele abre, né? As pernas. É. As perninhas. Desce. Esse aqui é a segunda altura dele. Ele fechado. Ele tem 61 centímetros de altura. Na segunda abertura dele, ele tem 1,30. Tá bom? E ele todo aberto. Né, amor? Com... Aí, altura de cima também. Ele, ao todo, ele tem 1,63 de altura. Abri ele aí pra gente ver. E essa aqui é a última altura dele. Aqui, ó. Você tem que bambear aqui. Se você apertar, ele não sobra. Isso. Fica firme, né? Fixou. Bamba, bambear ela. Aí, você vai recular com a altura que você quer. Seu tamanho. E olha que o meu marido é bem alto. Seu tamanho, no caso aqui, ó. Você recula. Ele sobe mais? Você recula a altura que você quer. Ó, tá vendo? Ó. Ele é bem alto esse tripé, gente. Põe seu celular aí pra gente fazer um demonstrativo. Aqui, ó. Aí, trava. Isso. Aí, travou. Olha só pra vocês verem a altura que ele fica. Tá vendo? Ele tem essas travinhas aqui, ó. E o que eu achei legal foi os pezinhos dele, né, amor? Os pezinhos dele move. Eu achei bem interessante. Põe seu celular aí pra gente ver. Ó. Ele fica quase do tamanho do meu marido. Olha que legal. Tá assim. Aí, você bandeira aqui, ó. Que legal, né? Legal ficar mais bom. Você vai tá arrumando, né? Isso. O que você quer. Aqui, você pode apoiar o... Pode virar ele, né, amor? É. No caso aqui, vamos supor. Deixa eu põe aqui alguma folha só pra... Olha só a altura desse tripé, gente. Olha. Olha. Ele é bem alto. E ele é super reforçado. Não me filma. Não me filma. Não me filma. Ó. Isso. Super bom, gente. Ele é muito reforçado. A gente pode mexer com o telefone. Enquanto tá gravando, pode pôr na lateral. Tira o braço um pouquinho. A gente pode colocar na lateral também. Olha que legal que ele fica. Ele fica bem firme pra você mexer no telefone enquanto tá nele também. Né, amor? Isso é uma coisa muito boa. Ele não fica tremendo o telefone. Fica super bom, gente. Eu gostei muito desse tripé. Eu paguei 120 reais nele, mas foi 120 muito bem empregado. Porque ele é profissional mesmo. Ele é muito bom. Ele tem também, pessoal, o lugar de você tá segurando, né, amor? Isso aqui você terminou. Você vai guardar. Vou largar o celular pra você ver que não tem que cair. Fica muito seguro. Você bombiou, não vai mexer mais. Pode pegar ele até aberto também, né? Pode ir. Com tripé aberto. Tem um lugar pra você regar aqui, ó. Olha só. Fica super... Põe de lugar. Põe de lugar. Põe de lugar aqui. Isso. Você travou ele. Vamos pôr aqui. Põe de lugar. Um lado que não vai tirar o celular. Ele tem essa alça, gente, ó. Bambiou aqui. Super prático. Eu sei. Estrava. Estrava. Pode ser um de cada vez. Ele tem a bolsinha também de carregar ele. Olha só, gente, como fica prático. Ele tem a bolsinha dele. Olha só. Perfeito esse tripé. Muito obrigada, produção. Então, gente, esse foi o vídeo aí do meu novo ajudante aqui pra gravar os vídeos pra vocês, ó. Ele é dessa marca aqui, ó. Tomate MTG 3016A. Como eu disse, eu paguei 120 reais nele. Mas foi esse muito bem empregado. Ele é muito forte. Muito bom mesmo. Super indico. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha. Deixa seu comentário aí, tá bom? Se inscreva no canal. E um beijo.